Parabéns, Marcos. Vocês têm medo de espírito, mano? Não. Medo? Não. Eu tenho medo de gente viva. Ué! Calma aí, cara, por favor! Ué, da gente! Que tal um dia, mano? Que tal um dia, mano? Qual folclore que você tem medo? Pô, mas olha o que tu fala também, né? A loura do banheiro, não? Não, para aí, ó. Olha que piranha da puta, cara. Olha que piranha da puta, galera. Acabou a live. Acabou a live aqui. Acabou a live aqui, velho.